No Dia Internacional da Mulher, como morado ontem, a delegada Tatiana Alves Torres foi empossada no cargo de superintendente regional da Polícia Federal no estado de Minas Gerais. Mineira de Coronel Fabriciano, Tatiana é a segunda mulher a ser nomeada para o cargo no estado. Ela ingressou na Polícia Federal em 2002, lotada na capital mineira desde 2004. A delegada esteve à frente das delegacias especializadas de combate a crimes contra o meio ambiente, crimes eleitorais, crimes fazendários e, por último, na repressão à corrupção e crimes financeiros. Tatiana também já representou a Polícia Federal em reuniões da Interpol. É um bom mandato para ela, uma boa jornada à frente da superintendência regional da Polícia Federal de Minas Gerais. Uma mulher no comando.